Como armazenar fígado de boi se estiver cru e se estiver cozido? Precisa ficar sempre refrigerado? Quanto tempo dura? Neste vídeo, falamos um pouco sobre o armazenamento de fígado de boi, para evitar que estrague muito rápido. Como fazer para armazenar fígado de boi? O fígado de boi é como todas as outras carnes, precisa ficar o tempo todo refrigerado se não estraga muito rápido. Nunca deixe mais do que duas horas na temperatura ambiente por causa das bactérias. Em cidades com temperatura maior que 32 graus Celsius não deixe mais do que uma hora. Isso vale tanto para a carne crua quanto a cozida. Guarde o fígado em pote com tampa na geladeira. Se veio dentro de embalagem a vácuo não abra, guarde na embalagem original até a hora que for preparar. O fígado cru dura uns dois dias na geladeira, sem se deteriorar. O fígado cozido também deve ser mantido na geladeira para não estragar. Guarde dentro de recipiente hermético, ele vai durar uns quatro dias sem se deteriorar. Pode congelar fígado de boi? A melhor maneira de conservar o fígado de boi por mais tempo é guardando no freezer. No caso do fígado cru, embalhe em saco de congelamento ou recipiente hermético para não entrar em contato com o ar frio do freezer, que pode causar queimaduras. Essas queimaduras estragam a textura e sabor da carne. No freezer ele irá durar uns quatro meses. Para descongelar desde de um dia para o outro na geladeira, ele irá durar mais uns dois dias, desde que não seja removido da geladeira neste tempo. O fígado cozido também pode ser conservado no freezer dentro de recipiente hermético. Ele irá durar uns quatro meses sem se deteriorar. Como saber que o fígado está ruim? Sempre verifique a aparência e cheiro. Notando cheiro de azedo ou podre, alguma cor estranha ou gosmenta, descarte pois pode ser perigoso para sua saúde.